Então, vamos que vamos, meus amigos, com o Lowlight contra... Lowlight contra Hitman, mais um confronto entre a galera convidada e a galera da América do Norte. Estamos fazendo aí a narração diretamente do Clean Feed. E vamos continuar junto com todos vocês. Não é para pausar? É para continuar? Vamos, 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 vamos. Isto, vamos aí. Deste lado, Lowlight já está começando a fazer o campo. Estamos em Concilio de Hills. E... Hitman já vai puxando. O Blade Master é um bom herói para, principalmente, farmar nesse mapa. E para ficar controlando o que os elfos noturnos safados... Vamos, vamos, vamos querer fazer por aqui. Bom item, já conseguiu pegar uma Ciclete of Nobility. A cidade está sob a siege. As forças de jogador estão sob ataca. E o próprio, o próprio, o próprio Hitman já deu uma passadinha no Shopping. Vai tentar buscar alguns itens por aqui. Vai conseguir pegar o level 2 logo logo. Acho que com esses dois campos ele já consegue pegar o level 2. Do outro lado, o Lowlight está saindo com o Keeper. O Keeper é muito forte contra a Orc por conta disto, meus amigos. A força de jogador está sob ataca. Pode puxar a sua imagem para a direita para ver os heróis. Não tem como. O Clean Feed não tem isso. Não tem isso daqui porque estão vendo diretamente do Spectator lá dentro do jogo. Então, o que vocês estão vendo é literalmente. É Clean Feed. Não tem nada na tela no seu jogo. Já chega na sujeirinha, na sujeirada. O Keeper já pegou o level 2. O Blade Master está por ali. Pelo visto, os dois não estão aparecendo na tela. Mas, desconfio que os dois já estão fazendo a Tier 2 por aqui. E o Keeper não tem item tão violento para ele. Gloves of Haste não ajuda muito. Mas, do outro lado, o Blade Master tem alguns itens bem interessantes. Para fazer, o que diz? Dá para brincar bastante com essas ilusões. Inclusive, é uma das coisas que ele quer buscar. Ele quer buscar a visão do que o Lola Light está fazendo. E quanto mais ano ele conseguir aplicar no Keeper, melhor. Opa! Ele conseguiu pegar uma Secret ali. Não sei se ele passou e comprou no Shopping. Ou se ele pegou de algum campo. Provavelmente não foi do campo. Ele deve ter comprado do shopping. Mas o jogo tá calmo, tá tranquilo. O importante é que o Playmaster pegue o level 3 pra ele pegar um Windwalk que dure mais tempo e que crie uma pressão bem mais constante pelo mapa. Mas o Lalite tá fazendo Multifarm, Multitask, tá ganhando XP. Lembrando que como ele tem só um herói, se ele fizer campo só com os monstros, o herói ganha XP porque a experiência é global quando é com um herói só. Então ele tá aí tentando buscar o level 3. É um level importantíssimo e tá quase, quase, quase chegando no level 3. O Entengue vai ser mais poderoso. Ô, louco! Já chega por aqui. Em Conselho de Hills tem aquela fonte de vida que salva muita gente, principalmente à noite, tá de noite, os Creep dormem. Então, você pode chegar na sujeirinha ali e aproveitar sem tomar porrada. Segundo herói Shadowhunter por parte do Hitman. O Lalite talvez dê uma passadinha ali na taverna. Talvez ele não tenha pegou ainda o segundo herói. Porque a XP de... Se ele pegar dois heróis... Bom, pegou. Finalmente, o segundo herói tá sendo alquimista. Pode ser alquimista de cura, inclusive. Alquimista com Aço de Bomb não costuma ser uma opção muito viável. Opa! Chegou na sacanagem. Pegou o Livre de Inteligência. Inteligência ajuda muito o Keeper. Aumenta a regeneração de mana, aumenta a mana máxima, aumenta o dano do ataque básico. Quando o herói tem o atributo primário é assim, ajuda muito. A força dos jogadores está sendo alquimista. Olha só, acho que com esse campo ele consegue pegar. Não, não, não. Ele não consegue pegar porque ele já tá com o segundo herói. Quem acabou pegando esse CP foi o alquimista. Os dois estão só olhando o mapa, só fazendo aquela movimentação. Tão de olho no que o adversário tá fazendo. Mas o mais importante é o Lalite chegar na Tier 3, tentar brigar com o Urso, puxar algumas Driads ali no meio do processo. E o mais importante também é que o próprio Hitman também ganhe um pouco de tempo nesse processo. Eu não tô vendo se ele tá indo pro terceiro herói, porque, bom, quem controla a câmera aqui, nesse caso de Clean Feed, não sou eu. O God Ray que perguntou aí durante a live quais as premiações desse campeonato tem premiação em dinheiro. É, aqui mais pra frente eu posso mostrar exatamente qual que tá sendo a distribuição. Mas também vale pontos para o circuito global. Que vai ter uma grande final internacional lá pra frente, manter a final do Mundial. E olha só, opa, bom surrold por aqui, já bateu o score do Speed Race, agora vai ter que gastar esse teleporte. Será que vai gastar esse teleporte? Não, tá vindo resgate por aqui. Esse Lalite não vai aguentar, vai gastar o teleporte, não deu tempo de curar. Bom pick-off, não perdeu o herói, mas tirar o teleporte do Keeper é uma boa, porque vai forçar, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ele vai ter que comprar mais um teleporte pra não correr esse tipo de risco de volta. Já corre, já corre atrás do prejuízo, alquimista no level 2. Como eu comentei, ele tá indo alquimista de cura pra ter uma boa distribuição de sustento durante as brigas. As Hunters agradecem, elas acabam sendo umas unidades bem frágeis, principalmente nessa matchup contra os Orcs. Vai se desenvolvendo, mas precisam manter elas na linha de frente. E movimentação agressiva, o Whisper já sendo puxado contra a base do Hitman. Staff of Teleport já vai chegar, o nosso querido Blade Master tá chegando por aqui, movimentação, já puxa várias Whisper queimando mana. As Whisper talvez eram algum tipo de Power Play, algum tipo de Punch com... Olha só, e se surround, meu amigo. Hitman vai correndo bem atrás do prejuízo. O Blade Master tá quase no level 3. Ganhou mais uma XP ali de graça. Coitadinho do Coelho. O player tem que puxar mais quatro Whisper. A economia de madeira do Law Light agora vai sendo bem sacrificada. Vamos ver se ele vai tentar puxar... Não, tem que aproximar isso, meu amigo. Pega o level 3. O item tá no chão. Ufa, não deixe esse item no chão, meu amigo. Blade Master conseguiu. O item que distribui a aura do DK. Já vai comprando a briga. Vai conseguir levar a primeira Hunter no meio do caminho. Astit Bomb. Já vai corroendo um pouquinho da vida da galera que tá ali. E os Orcs vão tendo que correr. Comprou novamente. Faz o re-engage. Esse item dá a aura do DK. Talvez possa ajudar um pouquinho nesse processo. Wards. E mais Wards. Pra ajudar nessa backline dos Orcs. Vai comprando, vai comprando. Cada vez mais abates. E o Scroll. Tem também ilusão do outro lado. E pelo visto, o engage do Lowlight por enquanto tá estabelecido. Porque ele gastou muita mana. Gastou pra levantar também as arvorezinhas. Do... Do Keeper. E tem bastante ilusão que acabou tancando bastante dano por aqui. Dá uma recuada. O Lowlight vai tentando buscar mais algumas unidades no meio desse processo. E calma aí só um momentinho. Hitman. Bastante sustento de mana pra cima do Shadowhunter. Ele pode roubar a mana. Pode recuperar a mana. Passou o item do DK. Não o item do DK, mas o item que beneficia todo mundo com a aura do DK. E olha só. Level 3. Com o Blade Master. O Blade Master tá ali. Só de olho. Só de olho. Tem o upgrade das Huntress. Pra... Colocar essas corujinhas. As corujinhas revelam essa parte do mapa. Inclusive, revela também quando tem uma unidade invisível. Blade Master. Será que vai conseguir roubar? Vai saindo por aqui. Tava quase acabando o midwalk. Só tá de olho. Só tá de olho. Só tá de olho nessa movimentação. Lowlight. Opa! Já colocou a corujinha por ali. Olha esse Surround! Na pura malandragem! Blade Master só apareceu, tomou o combo e já teve que sair correndo, cara. Cara, ele tomou o Burst Dead quase a vida inteira por ali. Metade da vida, perdão. Deu uma passada, comprou o Teleport. Já vai tentando comprar novamente esse Engage. Wardzinho ali nas costas. Lowlight tá com bastante Supply. Tá com bastante Huntress pra fazer esse Engage. E olha só. Sempre o Lowlight tá passeando com essas Wisps. Sempre tá passeando com essas Wisps pra queimar bastante a mana dos Xamãs. Pra queimar bastante a mana dessa galerinha. Esse Ritmo tá jogando muito aqui. Olha só, o Biel tá apostando bastante nas mãos do Ritmo. O Ritmo tá conseguindo impor um bom Ritmo da partida. O Ritmo não tá... Não tá perdendo muito. Tá conseguindo pressionar. Tá mantendo o Lowlight na mesma estratégia constantemente. Comprou o Ringage, não quer forçar esta briga com o Ast Bomb. Tá indo na paciência o nosso garoto. O garoto da América do Norte. Jogador norte-americano dos Estados Unidos. Tá indo com calma, tá indo com calma. Não tá deixando o Lowlight crescer na partida por aqui. Inclusive não puxando imunidade de Tier 2 ainda. E ninguém tá fazendo... Opa, mentira. Pelo que eu tô vendo no minimapa... Pelo que eu tô vendo no minimapa... Quem tá ensaiando já uma expansão é o próprio Ritmo. Já puxando por ali a vantagem econômica lá pra frente. Opa, Intego! Ast Bomb! Sai correndo, meus amigos. Acabou tendo que forçar o Scroll de invulnerabilidade. Pescou um recurso importantíssimo do Blade Master. São 7 segundos de invulnerabilidade que podem ajudar muito nas próximas brigas. Essa poção tá disponível nos dois shops de Goblins que estão espalhados pelo mapa. Um tá aí, tá... Tá do ladinho do ladinho do Lowlight e o outro tá lá embaixo. É bem capaz o próprio... Ritmo puxar mais um porque é 150 de Gold. É baratinho. Dá pra... Garantir uma boa... Uma boa prorrogação durante uma briga. E olha só, o Lowlight já chegando por aqui. Já ensaiou o campo. Movimentação agressiva por parte dele. Só tá ensaiando. Só tá de olho. Não quer deixar a galerinha do time adversário. Não quer deixar o Lowlight fazer a movimentação. Já jogou o Bird pra cima deste... Dessa aquilinha vai comprando esse Gage. Regeneração. Regeneração por parte do Alquimista. Já chega por aqui. Lightning Shield pra cima do Blade Master. Trânsito de Massa. Faz um subindo bastante dano. Vai correndo atrás bastante de cada uma das unidades. Os Hunters vão caindo. Vão caindo cada vez mais. Mais um Lightning Shield. Olha como isso cumpre bastante dano. Já aconteceu também o Dispel pra cancelar esse Lightning Shield. Só que o Hitman tá buscando várias unidades. Vai conseguir eliminar mais uma. O Hunters tá ali com a vida baixíssima. Quatro de vida. Consegue comprar o Ringuinha de Cura. Milagrosa por parte do Shadow Hunter. O Hitman tá conseguindo impor um bom. O ritmo de partida. Por aqui. Terceiro herói. Prison of the Moon. Para o Long Light. Com a única função de distribuir esta aura pra aumentar o dano de unidades a longa distância. A força do jogador está sendo atacada. Só pra isso. Já chegou ela pra chegar ali no meio e distribuir essa aura. Não quer saber de nenhuma outra spell. Os forças do jogador estão sob ataca. Talvez lá pra frente ainda possa utilizar o seu gavião pra revelar onde é que tá o Blade Master. Agora finalmente compra por aqui. O Hitman tá chegando. Tá chegando. Já viu novamente o que esse Long Light tá ensaiando. Lembrando. O Hitman tem expansão sendo feita ao redor do mapa. Compra novamente o Engage. Vai fazendo a movimentação novamente com Lightning Shield. Entangle. Vai cancelando por ali. Vai conseguindo distribuir bastante dano. Tem uma boa front line por ali. Hitman tá. Cuidado o Blade Master. Tá com vida baixíssima. Ele ainda tem mais um Scroll of Healing. Não tem nenhuma poção de vulnerabilidade. Mas ele continua poçando bastante. Shadow Hunter. Aí ainda tem muita cura pra distribuir. Shadow Hunter ainda tem algumas magias. Opa. Olha só. Mais um Scroll of Healing. Tem muito sustain. Esse Hitman tá conseguindo manter muitas unidades. Por aqui. Entangle. Pra cima do Blade Master. Consegui pegar o level 4. Mas foi burstado no meio do caminho. Não teve como salvar ele. E agora o Hitman se complica. O burst damage finalmente valeu a pena. E agora o Hitman vai ter que correr muito atrás do Prejudi. Tá do lado da Taverna. Talvez ele cumpre. O... Ah. A ressurreição do herói. Mas o Light finalmente conseguiu. O que ele tanto buscava. Matar. Neutralizar. O grande DPS dos Orcs. E agora comprou um tempo bem interessante. Ele tá chegando com somente arqueiras agora. E o Blade Master tá aí. Comprou na Taverna. Porque ele já chegou com 100 mana. Zeradinho de mana. E com a metade da vida. Mais um Hitman. O Hitman tem esta... Esta vantagem. Essa grande vantagem por aqui. Que é a vantagem da expansão. O recurso dele vai disparar. Se o Hitman ficar controlando essa expansão. Que o... O Light tá ali do lado. Ele pode fazer. E olha só. A força dos jogadores está no nível 2. E ela pegou exatamente o que eu comentei. Ela não pegou a flecha de fogo. Ela pegou... Esta corujinha pra ficar espionando o que que o Hitman tá fazendo. Agora Hitman fazendo o mesmo campo. Ele tá com esta visão. Já chegou por aqui. Será que vai ter um engage? Não consegue eliminar. Consegue finalmente eliminar pelo menos o Dragão de Fogo. Tem uma boa linha de Wards ali na frente. O Blade Master tá invisível. Mas não tá tão invisível assim. Porque tem aquela corujinha safada. Bisbilhotando o que ele tá fazendo. Vai ser disputa por XP. Vai ser disputa por item. Olha essa movimentação. O Light vai comprando a briga. Vai comprando a briga. Eita. O Entego tá pra cima do Blade Master. Sai correndo. Cancela com o Xamã. E sai daí meu amigo. Olha só o dano cara. Olha só o dano que o Blade Master recebe. Só de ficar ali. Meio paradinho pelo Entego. Level 4 com os dois heróis. Do Law Light. Olha a movimentação. Ritma. Também tá com o level 4 com o Blade Master. Shadow Hunter é o único segundo herói por ali. Lembrando. Ele pode disparar em questão de economia. Porque ele tem essa expansão. Já usou o staffzinho. Pra colocar o Shadow Hunter. Comprar alguns itens de sustain. Movimentação. O Law Light já vai chegando por aqui. Tá de olho. Tá de olho. Ele pode pegar algumas unidades no meio do caminho. Quase. Ele tá numa boa. Uma boa posição. Porque ele tá entre as duas bases do Hitman. Então qualquer reforço que aparecer. Ele pode pescar ali no meio do processo. Hitman. Cercado. Não tão cercado assim. Mas ele não tá brigando ao redor. Olha só a movimentação das vidas. Pra queimar toda a mana. Desses xamãs. Os xamãs tão zeradíssimos de mana. E o grande problema. O Blade Master tá ali. Teve que utilizar a função de vulnerabilidade. Pra ganhar alguns segundos. Mas durante a briga. Tem uma linha de arqueiras. Safada demais. Olha quanta arqueira tem ali na backline. E os heróis do Law Light vão queimando mana. Vão queimando muitos recursos. Pra se manter durante essa briga. Consegue levar o chopp que tava ali do lado. Da base do Hitman. O Hitman tá numa situação um pouquinho. Complicado por aqui. Vai tentando forçar a briga ao redor. Das suas torres. E olha o que eu comentei. Tinha um xamã ali na parte traseira. Que foi rapidamente eliminado. O Law Light tá muito esperto por aqui. Movimentação. Tomou mais um combo. Olha só. Sobra de massa. É como sai. Miadíssimo. Desta briga por aqui. Nossa senhora, velho. Sai com muita pouca vida. O Ass Boomb ainda tá se ticando por ali. Trita. Vai e volta. Vai e volta da vida. Respira por aparelhos do nosso querido Blade Master. Level 4. Tá emocionante dos dois lados, meus amigos. Mas lembrando. Lembrando. A grande vantagem do ritmo é que ele tem essa expansão. Law Light viu que a briga por parte da expansão não tá atendendo muitos frutos. Vai tentando fazer uma aproximação um pouquinho diferente. Mais e mais arqueiras vão chegando por aqui. Consigo pegar um grudge que tava fora de posição. E é isso que ele quer buscar. Level 5 para o Keeper. Se ele pegar o Entangle mais bombado ainda, cara, o Blade Master tá muito, muito em perigo, cara. Qualquer erro de posicionamento vai custar muito caro para esse Blade Master. Entangle level 3 aumenta a duração, aumenta o dano, aumenta tudo, cara. Vai ser complicadíssimo. Olha só, boa. Boa, boa, boa. Coloca o Ward ali do outro lado para saber o que o adversário tá fazendo. Os dois tem visão, os dois tem visão. Será que vai comprar o Engage? Tem muita arqueira de um lado. Tem muito exército também. E recurso por parte do Hitman. Segue, segue essa briga por aqui. Já vai tentando comprar a briga. Nossa, 156 de crítico. Tchau, tchau. Arqueira já foi para o cemitério. Tenta comprar mais uma vez o Engage. Shadow Hunter, tem pouca cura. Olha só, o Blade Master tá por ali. Tomou um combo, tomou um combo. Já teve que cancelar com o Shadow Hunter. Não conseguiu curar. Tenta comprar o Re-Engage. Pode ter, mas tá com vida muito baixa. Mas agora o Hitman perdeu o Blade Master. Vai tentando correr atrás do prejuízo. Correndo atrás da pressa. Está com vida muito baixa. Não está escondidinha. Foi eliminada. Finalmente. Está correndo atrás do prejuízo. E está conseguindo levar muita coisa no meio do processo. Lá o Light vai tentando forçar a briga aos poucos. Vai colocando as arqueirinhas para fazer aqui o Hitman safado. Mas não está conseguindo trazer muitos recursos por aqui. Olha só. Esse Rod para cima do Keeper of the Grubber. Keeper consegue passar aquela poção milagrosa no meio do caminho. Mas olha só que está com vida baixa. A Loquimista está quase morrendo. Meus amigos, o Hitman está fazendo. Que jogo é esse? Level 6 para o Shadow Hunter, meus amigos. Level 6 para o Shadow Hunter. E agora perdeu os dois heróis. Lá o Light está sem recurso. Está com muito pouco. Olha só o Blade Master. Vida baixa. Mais um abate. Mais uma vez caiu nas mãos. Mas o Keeper está com vida muito baixa. 60 de vida. Vai correndo. Vai correndo para longe. Mas o resto do Exército está ali atrás. Meus amigos. Esse Shadow Hunter fez de tudo. Fez de tudo. O Hitman também está fazendo muito nesse jogo, cara. Todos os recursos do Lá o Light estão sendo para tentar neutralizar o Blade Master. Só que mesmo assim. A linha de frente do Hitman está segurando muito, muito durante essa briga. Está conseguindo correr atrás dessas arqueiras. E lembrando. Não tem mais nada de recurso nas mãos do Lá o Light. A Tree of Eternity já está percorrendo o mapa para ele tentar mobilizar essa expansão do centro do mapa. Porque é um perigaço, velho. É um perigo demais. Porque é uma expansão muito perto do Hitman. Ufa. Meus amigos. Que jogo, hein? Que jogo. Nós estamos presenciados por aqui. É só o primeiro jogo entre essa série, entre o Hitman e o Lá o Light. O Hitman está mostrando que ele está pronto. Tem player por aí. Será que o Shadow Hunter pegou o Ultimate? Não importa que o Ultimate do Shadow Hunter deixe todo mundo ao redor. Talvez ele não tenha puxado, porque... Ele fica vulnerável durante todo esse processo. E o grande problema é que ele pode ser cancelado. Lá o Light mandou um GG. Meus amigos, está aí. Vitória do Hitman. Olha a comemoração dessa galera. 1 a 0 para ele. 1 a 0 para o Hitman, que leva. Leva o primeiro jogo por aqui. Levou o primeiro jogo. NA ganhando de Coreia. Não é todo dia que a gente vê, mano. Não é todo dia que a gente vê. Night Elf caindo nas mãos de Ork. 1 a 0 para o Hitman. A gente presenciando um jogaço. Um jogaço aqui na DreamHack. Open Anaheim. Só é o primeiro jogo entre eles. E eu espero vocês aí nos próximos jogos, meus amigos. Tchau, 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 tchau.